O homem que mordeu o carro Título deste episódio, estes são cuecas capazes de acordar um sujeito em coma e fazê-lo viver muitos e bons anos Bom, é um facto que esta inovação tecnológica que tenho para apresentar se baseia num clichê que eu acho que está completamente ultrapassado que é a ideia de que o futebol é uma coisa de que só homens gostam e que hostiliza as mulheres Eu acho que toda a gente vê futebol Não, eu tenho amigas loucas por futebol, percebem tudo E isso na altura do Mundial toda a gente vê futebol, mas até Márculos Mas, Nunes Márculos, porque a minha irmã de facto adora futebol Mas, apesar deste clichê sexista, esta inovação tecnológica que aqui tenho é épica o suficiente para merecer ser dissecada neste fórum de atualidade que é o homem que mordeu o cão Agora parece que é um fórum de atualidade Com uma mesa de trabalho, não é? Com uma mesa de trabalho É o fórum com uma mesa É isso Bom, uma empresa mexicana de lingerie feminina está a divulgar o gadget barra peça de roupa mais bizarro deste Mundial de Futebol A empresa em questão é a Vicky Form e chegou à conclusão de que há um grande número de mulheres Que não só não está interessada no Mundial, como perde os seus namorados e maridos para o Mundial Durante estes dias eles não pensam noutra coisa e muitos, dizem a empresa, descuram o contacto com as suas namoradas e esposas De facto, essa malta que só pensa em futebol É aqui que surge a invenção inacreditável da Vicky Form para envolver estas mulheres insatisfeitas e deprimidas na loucura do Mundial Cuecas que vibram quando os jogadores marcam o golo Como é que as Cuecas sabem? De acordo com a notícia que aqui tem, as pessoas têm uns sensores que estão ligados a uma espécie de um robô Que interpreta a ação que está a decorrer E que o transforma em vibração na roupa interior das senhoras Pois, 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 pois Isto é delirante Mas o que é estranho é que fizeram um spot televisivo e tudo para promover esta incrível a invenção Quanto é que custa? Custa imenso, vai mil dólares, não é uma coisa assim O quê? Ponha um telemóvel com notificações Por amor de Deus, ganha juízo É muita tecnologia, mas se houver muitos golos é muita vibração Tem que haver muitos golos, não Ponha um telemóvel com notificações em tubo Exato O que é que eu vou estar a gastar mil euros? Não pá, não é? Está tudo louco Gosto que a pessoa que compra isso Está a receber as notificações de telefone Isto realmente foi dinheiro em gasto Sim Foi realmente um grande investimento Bom, de um sítio chamado de Chester na América Chega a história do homem que acordou agora de um coma Depois de oito dias inconsciente Ele teve um acidente no caminhão Que chocou contra um outro caminhão E ele partiu 22 ossos Alguns em mais de que um sítio E agora que acordou tem coisas para dizer Sobre o que se passou durante esses oito dias em coma Ele diz que foi até ao paraíso E que está em condições de escrever como é aquilo lá em cima Ah, bom, então Ele diz para já que aquilo está cheio de gente Pois É uma multidão E chateou-me porque não me parece nada para dizer Eu pelo menos odeio multidões Parece um shopping, não é? Parece que sim Parece que sim Ele diz que no céu Toda a gente usa túnicas Gernat Gernat Eu não podia perder a oportunidade de traduzir purple por Gernat É uma palavra tão boa de dizer É ótima Parece-me demasiado impositivo, não é? Eu acharia que ir para o céu Implicava usarmos o que queremos E o Gernat Não me fica bem Ou mesmo não usar Ou não usar Ou não usar Ele diz também que no meio da confusão Cruzou-se com um anjo Que tinha um ar simpático Mas extremamente cansado De poder acortar Claro, tanta gente lá A descrição que este homem faz do paraíso Parece uma mistura entre um festival hippie E a segurança social E ele termina a sua descrição Dizendo que ainda encontrou Jesus A passear por uns campos E terá sido ele que disse a Tom Que ainda não estava na altura E que iria ser devolvido à terra É bom receber isso do Provo Da boca do Provo Não é um subalterno Se não é o boss O problema é que agora Que Tom viu como é o paraíso Ele não tem o mesmo entusiasmo Que tinha para ir para lá Para chegar a vez dele Eu temo que este homem Agora comece a portar-se mal Na esperança E que as coisas no inferno Sejam se calhar mais pacatas Ou uma coisa assim A gente devia ter um test drive desse Acho que sim Só para ver Só para poder escolher Bom, na dúvida Mais vale optar Por ter uma vida terrena Longa e boa E isto leva-nos a um livro Recém lançado por um médico britânico Onde ele dá todas as dicas De que uma pessoa precisa Para ter uma vida longa e feliz Eu fiz um resumo Toma em nota Algumas destas coisas Não é o tipo de coisa Que costuma ser considerada Nestes manuais de saúde Resumidamente ele defende que Comer mirtilos Não comer de vez em quando Pequeno almoço Ter relações duas vezes por semana E mudar frequentemente A roupa da cama São a solução Coisas a evitar Segundo este médico E das recorrentes ao ginásio Invitar? Sim E também a reforma Pois Reforma Reforma só muito tarde Diz ele Que idade é que tem? É um senhor já de uma série Eu não sei que idade é que ele tem Mas a fotografia Mostra um senhor Já bastante encarquilhado Há pequenos detalhes Que ele diz Que ajudam a uma vida longa Como lavar a roupa Diz ele Não é preciso lavar a roupa no tanque Diz que simplesmente O ato De meter roupa suja na máquina E pôr a lavar É aparentemente ótimo O artigo que aqui tenho Puxa muito para estes dois tópicos Lavar a roupa e fazer amor Mas sublinha que não necessariamente É simultâneo Margot Até porque as máquinas de lavar roupa Quando a centro de divulgação Começam a desassustar Margot Não será apenas um senhor velhinho Já achou-lupa Só dizer coisas Pode ser Pode ser Olha eu Para viver mesmo bem É pôr roupa na máquina Muito resumidamente As dicas principais Fazer-se junto de vez em quando Diz que emagrece Eu acredito A tendência é para uma pessoa Não engordar quando não come É espantoso Exercitar as mãos Usando aquela geringanhola Que se compra nas lojas O anti-stress A bola anti-stress Não, não Aquela coisa que tem assim uma Tem assim uma Ah, uma mola Aquela espécie de uma mola Não sei como é que se chama isso Eu não sei como é que se chama isso É uma mola Uma mola não é uma atleta Diz que é o essencial As pessoas só precisam de sentar as mãos É ter isso nas mãos Nhaca, 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 nhaca Uma mola era das motas É isso Mudar lençóis uma vez por semana Rir muito Ele diz que o riso faz de facto bem à saúde E claro fazer amor Quem não tiver com quem fazer amor Que tente rir Embora seja contraditório Que arranja alguém Ou então o tente fazer amor Que uma mola Se calhar Podes combinar coisas E se calhar isso assegura Uma longa, longa vida Fazes amor enquanto mudas A roupa da cama Foi o meu minuto do bem Foi o meu minuto do bem Mas diz-me uma coisa Asegura longa vida Mas assegura Ioplé também Olha Referências Obrigado, obrigado O homem que mordeu O carro Lembrava de marcas de iogurts Que já não existem Olha Aqueles iogurtes de vigor Que era uma espécie de um quadradinho Que depois tinha uma fruta na parte de cima Exato A imagem da fruta Não te lembra O iogurte de vigor Era uma caixa quadrada Era uma caixa quadrada Sim, sim Não me lembro Depois podias forrar uma parede com isso E ficava um estúdio Ou depois muita malta Optou por comprar uma iogurteira Lembra? Ah, exatamente A minha mãe tinha uma iogurteira E quantas vezes é que isto foi usado? Cerca de três Mas Para os iogurtes Não, não, não Eu comprei uma onde é que está Na casa da minha mãe A minha mãe usa Não Mais recentemente do quê? A máquina de fazer pão Isso é que a malta usava a máquina de fazer pão Zero É verdade As panarias fecharam todas Comercial Comercial Inscreple Inscreva 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 Inscreva